Boa tarde a todos que acompanham as redes sociais da Rádio Independente. Eu falo aqui da Rua Júlio de Castilhos, no Centro de Lagiado, hoje que é o Dia Internacional da Síndrome de Down. Então, a PAI Lagiado realizou uma ação de entrega de material, impresso, pampletos para os motoristas que passam aqui pela Rua Júlio de Castilhos, a fim de conscientizar a população para este Dia Internacional da Síndrome de Down. O pessoal aqui iniciou as atividades às 2h da tarde e vão continuar por aqui até às 3h da tarde.